Muito bom dia, 10 minutos para as 9, está com a Renascença, está a par com o Mundo. Vamos então falar de alimentação saudável, da nova roda dos alimentos. Convidado da Renascença a esta hora é Pedro Graça, nutricionista, diretor do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, da Direção-Geral de Saúde. Bom dia Pedro, em direto do nosso estúdio de Gaia. Bom dia, tomou um bom pequeno almoço? Sim, tinha que ser. Podemos perguntar-lhe o que é que tomou ao pequeno almoço? Aquilo que, felizmente hoje, foi um dia que pude tomar o pequeno almoço com tranquilidade e tomei aquilo que nós aconselhamos à maioria dos portugueses. Ou seja, leite misturado com café ou simples, um pão de mistura com queijo e uma peça de fruta. Coisas simples, mas que são a base do início de um dia alimentar de qualidade. E há alguma perdição na roda dos alimentos? Tem alguma perdição? Há algum alimento a que não resista? A roda pecaminoso. Sim, é pecaminoso. Não me respondem legumes. Sim. A roda é um... Nós excluímos da roda aqueles alimentos que não devem estar presentes e podem estar presentes ocasionalmente. Por isso a roda dos alimentos portuguesa nunca teve produtos muito açucarados, bolos, açúcar, porque nós consideramos que esses produtos, como entram ocasionalmente e a roda é destinada ao dia-a-dia, nós retiramos. Agora, aquilo que é preciso desmistificar é que a partir de alguns alimentos que ali estão, que são alimentos muito simples, podem-se fazer coisas muito sabrosas. Dou-lhe um exemplo de dois produtos alimentares muito desprezados pela população portuguesa nos últimos anos, mas que fazem coisas, eu diria, sensacionais na cozinha, que são as nossas leguminosas. Ou seja, está ali o feijão, estão ali as ervilhas e, portanto, a roda dos alimentos não pode ser alheia a uma feijoada, umas ervilhas com ovos, ou esse tipo de produtos que fazem parte da nossa tradição alimentar e que estão lá presentes. Portanto, eu creio que não é tanto a presença de um ou outro alimento pecaminoso e por isso é que esta é a roda dos alimentos, a que nós lançámos, mediterrâneca, tem a ver com a capacidade que os povos do Mediterrâneo tiveram, desde que há uma estabilidade climática no Mediterrâneo, estamos a falar há 8 mil anos, atrás, durante estes 8 mil anos nós temos vindo a treinar a arte de tirar proveito daquilo que é simples e sazonal. E por isso é que se considerou a alimentação mediterrânea, a Unesco, e, portanto, isto não é um atributo de boa alimentação, é um atributo que foi dado pela Unesco, é património imaterial da humanidade, mas é um património cultural. E, portanto, significa que o segredo da alimentação saudável e da alimentação portuguesa, saudável mediterrânea, tem a ver com a capacidade culinária, com o conhecimento, com o know-how, que as famílias portuguesas e as do Mediterrâneo tiveram, a partir de produtos muito simples, estamos a falar das ervilhas, do feijão, das lentilhas, uma série de outros produtos que nós encontramos, fazer coisas maravilhosas que outros povos não conseguem. Mas em termos muito gerais, necessariamente, que tipo de equilíbrios é que esta roda dos alimentos propõe? Sim, a roda propõe essencialmente uma inclusão muito grande de produtos de origem vegetal na nossa alimentação. Eu creio que esse é um dos grandes atributos da roda, é a de incluir produtos sazonais que aparecem regularmente ao longo do ano na nossa alimentação de forma muito presente. Estamos a falar aqui dos hortícolas e dos frutos, em grande abundância, que vão desde a da abóbora, baldroegas e por aí adiante, a cenoura, até chegar quase ao Z. E esses produtos todos, no seu todo, têm milhares de substâncias, ainda muito pouco conhecidas. São substâncias bioativas, estima-se que sejam presentes mais de 25 mil substâncias protetoras do nosso organismo nos frutos e nos hortícolas, que nós desconhecemos ainda muitos deles, mas que no seu todo aumentam a longevidade das populações. Essa é uma das características da roda dos alimentos com essa grande abundância. A segunda questão é onde ir buscar energia. E a roda remete-nos à busca da energia para aqueles produtos que vão desde o pão, inclusive, o pão que nos últimos anos tem sido também um pouco considerado que engorda, que faz mal, que faz isto. O pão é um alimento centralíssimo da alimentação dos pãos. Ainda ontem havia aquele estudo da Sociedade Portuguesa de Hipertensão a concluir que o teor do sal no pão continua a ser muito elevado. Acha que ainda deveria ser aconselhável uma mexida na legislação no sentido de baixar esse teor? Eu, por acaso, tenho uma opinião diferente. E acho que os nossos padeiros e a nossa panificação, no geral, têm feito um esforço enorme para conseguirmos hoje ter um pão de muita qualidade. Ora, esta é uma boa notícia para quem nos ouve. É, e honra seja feita às nossas padarias, aos nossos padeiros, que conseguiram reduzir, com legislação também, a legislação deu aqui um contributo muito forte, mas conseguiram reduzir a quantidade de sal presente no pão, do modo geral. Agora, o problema é que nós continuamos a ter muito sal em outros produtos que também estão, muitas vezes, à venda nas pastelarias. E é para esses que temos, aparentemente, maior tendência. O que é que explicará que tenhamos essa tendência para comer mal? A tendência para comer mal tem a ver com a nossa evolução biológica. Nós, durante praticamente um milhão de anos, fomos aperfeiçoando este organismo para lutar contra a fome e para aproveitar tudo o que era energia em qualquer cantinho. Por isso é que as nossas células estão muito preparadas para crescer, para engordarem, entre aspas, e muito pouco para emagrecerem. Porque o organismo humano, em um milhão de anos de evolução, nunca se preocupou em emagrecer, porque nunca tivemos excesso de alimentos como temos nos últimos 200 anos. Portanto, isto é uma pontinha do novelo. E, portanto, tivemos um milhão de anos em que todos aqueles que conseguiam engordar, sobreviviam. Daí que há pessoas que digam que praticamente não comem nada e estão obesas. Sim, engordam com o ar, não é? Engordam com o ar. Eu diria que, apesar de geralmente o excesso de peso estar muito associado sempre ao aumento do consumo calórico e à falta de gasto energético, que é outra questão também muito preocupante, nós somos, apesar de tudo, máquinas muito bem preparadas para ser gordinhos. Sim, mas também os estilos de vida, os horários de trabalho, etc., não devem ajudar muito. Sim, essa é outra questão que, por isso, ultimamente apareceram aí alguma regulamentação nesta área de taxação, há uma tentativa de legislar, por uma questão simples. A nosso modo de vida, com trabalhos muito sentados, muito parados, onde os gastos de energia são quase impossíveis, e, por outro lado, com a disponibilidade dos alimentos de má qualidade, estão muito mais disponíveis do que os alimentos de boa qualidade, fazem com que qualquer um de nós, passem a caminho de casa às 11 da noite, depois de um dia estenuante, pare numa bomba de gasolina, e tenha muito mais acesso a produtos industrializados, baratos e com excesso de açúcar e sal, do que tenha acesso a produtos que são muito menos estimulantes, do ponto de vista do paladar e mais caro. Já agora, este mês entrou em vigor a taxa sobre os refrigerantes açucarados, acredita que terá impacto ao nível da saúde pública? Acredito que terá um grande impacto, não tanto por ir fazer com que as pessoas consumam muito menos determinados produtos, eu acredito que as pessoas irão consumir um pouco menos, mas não é aquela pequena diferença de preço que vai fazer com que muita gente deixe de consumir alguns produtos açucarados, mas tem um impacto a outro nível, é que a indústria alimentar não quer perder dinheiro, e, portanto, vai aumentar o portfólio, nomeadamente refrigerantes, incluindo mais produtos com menos açúcar, para os tornar não só mais baratos, mas mais apelativos à população. Portanto, eu acredito que vamos ter uma oferta, uma disponibilidade de refrigerantes mais saudável no fim deste processo. E isso, para mim, é que vai ser o mais importante. Obrigada pela sua participação aqui, não temos tempo para mais e é pena, isto dava para ficarmos aqui horas à conversa e vai haver, com certeza, mais oportunidades. Obrigada, até breve. Obrigado, bom dia. Pedro Graça, nutricionista, diretor do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável na Direção-Geral de Saúde.